Gente, uma notícia boa que após ficar cinco anos sem o certificado de eliminação do sarampo, o Brasil voltou ao status de país livre da doença, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. O continente americano é o que mais recuperou a cobertura vacinal após a pandemia de covid-19. Ao receber o certificado, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, classificou o status de país livre do sarampo como uma conquista importante. O último registro do sarampo no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, aconteceu em junho de 2022 no Amapá. E aí, Lucas, fica o alerta, gente, porque é muito bom receber esse certificado de país livre do sarampo, mas para que ele seja mantido, a vacinação tem que continuar em dia. Muita gente acha, ah, não tem mais sarampo no Brasil? Aí relaxa, não vai atualizar o cartão de vacina, não leva o filho para vacinar. O que acontece? A cobertura vacinal cai, com o tempo a gente começa a ter novos surtos e aí corre o risco de perder esse certificado novamente. Então, gente, o que mantém esse certificado ativo, evitando surtos da doença, é justamente a cobertura vacinal. Então, vamos manter isso, não deixar essa peteca cair de jeito nenhum. É, está rolando campanha multivacinação no estado, em todo o estado de Minas Gerais. São imunizantes disponíveis para mais de 15 doenças, para jovens, crianças e adolescentes de até 15 anos. É para você atualizar o cartão de vacina do seu pequeno. Em Belo Horizonte, as vacinas disponíveis aí nos 152 postos de saúde e também no centro de atenção ao viajante. Não dá para dar bobeira nessa hora, né, Carol? De jeito nenhum. De jeito nenhum.